Oi, oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, gente. E o vídeo de hoje vai ser um desafio muito legal, que é limpeza e organização da casa em uma hora, gente. Essa semana eu já fiz faxina aqui em casa e hoje é sexta-feira, então eu vou, assim, organizar e limpar meio por cima. Eu vou fazer uma manutenção da casa pra passar o final de semana com tudo arrumadinho e cheiroso. E aí eu vou fazer esse desafio de uma hora. Eu tenho que terminar tudo nesse tempo, né? Vamos ver se eu vou conseguir. E esse vídeo, pessoal, é em collab com a minha amiga Jessi Moreira. Ela também tem um canal aqui no YouTube e ela posta vários vídeos legais. Ela posta vlog de viagens, vlog de rotina, limpeza e organização da casa. Ela fala muito também sobre autocuidado, sobre como se cuidar, dá várias dicas legais. E eu tenho certeza que vocês vão amar conhecer o canal dela, tá bom? Eu vou deixar passando aqui do ladinho e vou deixar o link na descrição também. Assim que vocês terminarem o meu vídeo, corre lá pra ver o vídeo da Jessi. E se vocês ainda não forem inscritos aqui no canal, se inscreva pra não perder nenhum conteúdo. Deixe seu like pra me ajudar na entrega dos vídeos também. Comenta aí embaixo que eu tô sempre interagindo com vocês, tá bom? Então, bora pro vídeo! Então, pessoal, ó, antes de eu começar a limpar a casa, vou mostrar pra vocês como que tá assim. A casa não tá muito suja em si, o chão, é, pra tirar pó e tudo mais. Ela está mais desorganizada, com coisas fora do lugar. Então, assim, eu vou dobrar essa coberta. Essa semana eu já troquei roupa de cama, então eu não preciso trocar hoje. Vou guardar aquelas coisas ali, minha bolsa, ó, meu sapato do serviço. Aqui também tem algumas coisas fora do lugar, aqui também. E aí eu vou organizando e mostrando pra vocês. Aqui na sala, gente, também, ó, tem coisas fora do lugar. Preciso guardar esse ferro. A minha cachorra fez, gente, olha isso aqui. É, derrubou um monte de ração aqui, eu tenho que varrer isso aqui, né? Aí aqui também, ó, a toalha, tá vendo? Eu tenho que colocar lá no banheiro, organizar ali o cantinho do café. Aqui eu tenho que limpar o fogão, lavar essa louça, guardar essa louça. E aqui também, ó, dar uma organizadinha geral, que tá bem bagunçadinho aqui, tá vendo? Então, eu preciso dar uma organizada. E aqui no banheiro, gente, eu vou fazer uma manutenção também. É, eu vou passar um paninho, algumas coisas pra tirar um pozinho e deixar bem cheirosinho. E no chão eu vou aspirar e passar um pano também. E aí, né, vou mostrar pra vocês agora que horas são e bora começar esse vídeo, né? Gente, peguei meu reloginho aqui pra mostrar pra vocês o horário. Ignorem a data, gente, porque tá errado aqui nesse relógio, nessa pulseira. E eu não tô conseguindo arrumar agora. Mas agora são 1h26 da tarde, né? 13h26. E eu vou começar esse vídeo de faxina agora. Então, eu tenho até, né, 14h26. E aí, vamos lá. Tchau 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 Gente, ó 2h31 Passei 5 minutos do desafio, gente Mas acho que tá aí dentro do limite tolerável, né? Passei 5 minutinhos Mas, gente, que sufoco Limpar a casa em uma hora, sério Vou mostrar pra vocês aqui a casa agora Como que ficou Terminei a limpeza e a organização da casa, ó Vou mostrar pra vocês aqui Então eu tirei pó dali, né? Eu organizei a cama Eu não troquei a roupa de cama Eu só arrumei mesmo, né? Dobrei a coberta que tava ali E aí aqui no chão eu aspirei Como vocês viram, né? Passei um pano bem passadinho Aqui também, ó Passei um pano no guarda-roupa Que tava cheio de marquinha de dedo ali E limpei o espelho também, ó Olha como que ficou bem limpinho E aí o quarto tá assim, ó Bem organizadinho Cheirosinho e limpinho Aqui na sala, ó Eu dei uma limpadinha ali no sofá Bem rápida Dobrei ali, né? A cobertinha da cristal Aí aqui eu tirei um pó Tirei tudo daqui Tirei um pó, né? E aí eu tirei pó das coisas também Do vaso Passei um paninho úmido aqui Nesse quadro também Que tava meio empoeirado Aqui o painel também, ó Eu limpei tudo Tirei o pó Ficou bem bonitinho Subi numa cadeira também, ó E limpei lá em cima Porque é bem alto E eu não alcance E aí eu tenho que subir na cadeira, né? E aí aqui a mesa também Tirei um pozinho Limpei bem O cantinho do café também, ó Tirei todas as coisas aqui Dessa bandeja Tirei um pó Tirei o pó aqui também Coloquei mais cápsulas ali, né? Porque tava meio vazio Aí eu aspirei o tapete Aspirei o chão também E passei um pano com desinfetante Pra ficar bem cheirosinho, ó Olha como ficou bem limpinho E aqui na cozinha, gente Ficou assim, ó Eu tirei um pouco de pó e gordura Aqui da geladeira Com um paninho Limpei ali em cima também Aí eu limpei o fogão Como vocês viram Limpei aqui a pia Lavei a louça, né? Guardei aquela louça que tava Só ficou essa outra louça aqui Porque tá secando E eu não gosto de secar a louça Eu gosto de deixar ela secando aí sozinha E aí ela já tá seca, ó Mas não deu tempo de guardar E aí ficou assim, ó Aqui no corredor também, ó Eu limpei o chão, né? Organizei e guardei Todas as coisas ali também Preciso guardar esse sif Que eu tava usando, né, pessoal? E é isso Agora eu vou mostrar o banheiro pra vocês E o banheiro, gente Ficou assim, ó Eu não lavei ele inteiro Eu limpei, né? O vaso sanitário Joguei água sanitária ali Lavei Coloquei o pato, né? E aí aqui tá tudo limpinho Passei um pano aqui na máquina de lavar Que tava empoeirada por fora Mas eu preciso urgente Fazer uma limpeza interna nessa máquina, ó Porque tá bem suja aqui, ali Ali dentro também E aí eu preciso fazer a limpeza da máquina E aqui na pia também, ó Eu lavei a pia Limpei bem aqui, né? Aqui eu não lavei nada E aí aqui Eu lavei só dentro do box ali Eu lavei um pouco as paredes ali, né? E o chão do box Aqui fora Eu só aspirei E passei um pano com desinfetante, ó Porque como eu já lavei essa semana Então eu fiz só a manutenção hoje E aí eu lavo o box, né? A pia e o vaso sanitário E aí o banheiro ficou assim, gente, ó Gente, terminei a organização e a faxina Olha o meu cabelo Todo descabelado Deixa eu dar uma arrumadinha aqui, né, gente? Enfim Mostrei aí pra vocês, né? Que eu passei, acho que, cinco minutinhos Do tempo que eu tinha Mas, gente É muito difícil você organizar a casa E limpar em uma hora só Eu acho que eu só consegui mais ou menos Porque a casa não estava revirada do avesso Porque se é um dia Que você precisa organizar muita coisa E limpar muita coisa, você não dá conta E eu confesso pra vocês Que tem coisas que eu queria limpar E eu não consegui Porque não ia dar tempo, gente Então, assim, uma hora é bem corrido mesmo Tudo que eu fiz e mostrei aí pra vocês Foi bem rapidinho, sabe? Eu acelerei o passo pra dar conta Mas eu gostei bastante desse desafio E eu espero também que vocês tenham gostado Não se esqueçam de ir lá ver o vídeo Da Jessie Que eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Se você ainda não for inscrito aqui no canal Se inscreva pra não perder nenhum conteúdo Deixa seu joinha aí embaixo Pra me ajudar na entrega dos vídeos também Comente o que vocês acharam aí do desafio, tá bom? Me deem sugestões Do que vocês querem ver por aqui E se vocês quiserem me acompanhar Lá no Instagram também É arroba diario.bru Eu sempre tô postando várias coisinhas por lá E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo